Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as capinhas que eu comprei lá no site da Shopee, do meu iPhone. Pra quem não sabe, a Shopee vende de tudo, né? E tem vendedores internacionais, vendedores nacionais. Houve algumas mudanças no aplicativo, gente, mas foi coisas bem simples. Antigamente era frete gratuito pra qualquer local do Brasil. Agora tem umas regrinhas, né? Que você tem que comprar no mínimo 20 reais de cada vendedor. Então, pra sair o frete gratuito, quando você adquire o cupom, pra adquirir o cupom é muito fácil. Vai lá na aba de cupons e você resgata os cupons que tiver disponíveis. Todo dia tá tendo cupom lá. E aí, quando você colocar os produtos no carrinho, lá no finalzinho, você adiciona o cupom e sai com frete grátis, né? Aqui no Brasil, tem um desconto no frete. Não vai sair o frete totalmente gratuito. Dependendo da região, vale super a pena. As capinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês chegaram muito rápido. Mas chegou bem rápido mesmo. Eu vou começar a mostrar essa daqui, ó, que é o do meu iPhone XS. Desse vendedor, eu peguei duas capinhas, que foi essa daqui, que tem várias cores. Eu peguei essa daqui, que é um... tipo um rosê, né? Que é a cor do meu mesmo. E dentro ela é assim, ó. Nas laterais, ela é dourada. Faz um tempinho que eu tenho ela. Ela fica muito linda no iPhone. E desse vendedor também, eu peguei essa preta aqui, que eu vou colocar a foto pra vocês. Infelizmente, eu não sei onde eu guardei pra mostrar pessoalmente. Mas eu gostei bastante dela, que ela é tipo um aveludado. E protege muito o celular. Eu também comprei a película 10D. Lembrando que todos os links que tiverem disponíveis, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Se vocês quiserem comprar ou dar uma olhadinha nos valores, é só clicar em cima. Que vai abrir no seu aplicativo. Ou se você estiver vendo no computador, vai abrir pelo computador também. A outra que eu peguei é uma capinha 3D, bem diferentona. Acho que muita gente não vai gostar. Vai achar muito estranho. Mas eu achei ela bem diferente. Ela é uma capinha, digamos assim, que é um estresse, né? Ela é bem fofinha, essa parte aqui, ó. Eu vou aproximar pra vocês verem. Muito macia. Olha só. Quando eu recebi essa capinha, eu já quis comprar. Porque eu gosto dessas coisas bem diferentes, que aqui no Brasil não vende. E ela é muito gostosinha de você ficar tocando assim, ó. Bem no estresse mesmo. Desse vendedor, ele tinha a transparente e também tinha de outras cores. Tem toda preta, mas eu peguei a transparente. E também peguei esse modelo aqui, ó. Só que essa daqui, apesar dele ter mandado uma embalagem super caprichada. Ele mandou naquelas embalagens de isopor. Que assim, ó. Olhando, não tinha como vir danificada. Só que ela veio rasgadinha aqui, ó. Só que aí eu falei com o vendedor, né? E aí ele me reembolsou essa daqui, que veio com defeito. Então eu peguei essa daqui e essa daqui ele me reembolsou. Que foi a única que veio danificada. Essa veio toda perfeitinha, né? Mas eu vi que ele teve bastante cuidado. E se houver qualquer problema, vocês podem entrar no chat. Ou tem a opção lá de abrir disputa. E aí você abre disputa só pelo produto que veio danificado, né? Eu gravei o videozinho mostrando pra ele que realmente tinha vindo danificado. Então eu não precisei pagar isso daqui, né? Porque na verdade eu fui reembolsada. As outras que eu vou mostrar aqui pra vocês já são outro modelo. Meu iPhone é o XS. Inclusive eu importei, não comprei aqui no Brasil. A outra capinha que eu vim mostrar pra vocês é essa daqui, ó. Ela é um azulzinho. Eu não sei se no vídeo tá entregando a cor que eu tô vendo aqui. Que é um azul bebê. E fica como se fosse espelhado. Então tá mostrando a luz da minha ring light. Essa daqui é o modelo do tamanho do 11 Pro. Peguei também a película traseira. Que você também pode colocar. Também vende, ó, a película pra vocês colocarem na câmera. E agora eu comprei esse, ó. Tenho esse outro tipo de película pra vocês colocarem. Na verdade não é uma película. É um acessório, né? Pra vocês colocarem, ó. Que ele é com esses traços que vocês estão vendo. Tem na cor dourada e também na cor prata. Ele é bem diferente, né? Mas achei bem legal aqui mostrar pra vocês também, né? Que tem várias opções. A outra capinha é essa daqui. Que é transparente. Tinha de várias cores. Eu peguei esse verde bem escuro. Aqui na lateral os botões são alaranjados. E é aquela capinha que você pode usar com aquele carregador, né? Que é magnético. Eu não tenho esse carregador, mas eu comprei assim mesmo, né? Vai que um dia eu possuo. A outra capinha, ó. Eu comprei duas desse vendedor. Que é essa daqui, ó. Que ela fica transparentezinha. Nas laterais. Ela é esse lilás. Muito bonitinho. Também vinha um pop de soft, ó. Pra você colocar. Se você preferir, né? Não vou colocar agora. Só pra mostrar pra vocês. É muito lindinha também. Foi bem em conta. Desse mesmo vendedor eu comprei essa outra aqui, ó. Que eu vou colocar aqui do lado pra vocês verem. Que foi do modelo do Samsung. Do A72. Não vou mostrar agora pra vocês que eu comprei pra dar lembrancinha, né? Eu já dei, né? Então gravei um videozinho só pra vocês verem. E essas foram as minhas capinhas lá da Shopee. Eu sempre tô comprando uma case diferente lá. Que os preços são muito em contas. Também tá chegando outras comprinhas pra mostrar pra vocês. Das ofertas que teve essa semana. Teve muitas ofertas boas de bolsas. Tem algumas bolsas que estão pra chegar a R$17,00. Outra de R$20,00. Eu vi muitas pessoas me perguntando. Como é que eu acho essas ofertas? Eu sempre tô olhando nas ofertas diárias. Naquelas ofertas relâmpago. Você encontra muita coisa. Mas precisa ser rápido e fazer uma busca bem apurada, né? Eu sempre tô divulgando essas ofertinhas lá no meu Instagram. Inclusive, se você quer participar, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição do vídeo. Pra vocês me seguirem lá. Que eu sempre tô compartilhando, né? Às vezes tem uma oferta que é muito rápida. Que dura poucos minutos. Pra você não perder, me segue lá. Assiste os stories que eu sempre tô postando todos os dias. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal. Não se esquece de clicar no botãozinho vermelho. Ativa o sininho pra você receber as notificações. Tem vídeo toda semana. Me segue em todas as minhas redes sociais. Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar no link que você já vai ser direcionado. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.